Salve escamadinhos, bora de mais um vídeo no canal que mais te ensina sobre a V3 E no vídeo de hoje a gente vai falar do Lunar Animals da Marbex O seu novo Marble Ship, eles revelaram todos os animais, signos dos zodíacos Tem um mais lindo do que o outro nesse Marble Ship E revelaram todos os detalhes aí também sobre a mineração, o NFT Swap Então você vai ver todos esses detalhes aqui nesse vídeo Pegar todas as informações preciosas pra você poder participar dessa nova coleção de Marble Ship O NFT Staking da Marbex, que é um sucesso Então fica comigo pra você não perder nenhum detalhe Se você gostar desse conteúdo, deixa o gostei Se você não gostar, deixa o seu não gostei, galera Porque só aqui você vê tudo da Marbex E soca o dedão nesse like aí Bora na telinha do meu computador pra mais esse super vídeo, galera É o seguinte, eles revelaram aí, ó Todos os Lunar Animals Um mais bonito do que o outro Eu particularmente tenho a minha preferência no cachorrinho Na cobrinha e também no tigre, tá? Eu achei eles lindos Vou tirar minha câmera aqui pra vocês verem com os mínimos detalhes cada um deles, ó São animais dos zodíacos Mas o gatinho, esse daqui do meio, é um plus, tá bom, galera? Esse daqui não entra como um animal do zodíaco aí Mas, todavia, entretanto, todos os outros são animais dos signos dos zodíacos E é incrível, são 13 NFTs de animais que vai vir pra Marbex E tem vários detalhes que vocês precisam ficar sabendo sobre o Lunar Animals Marble Ship da Marbex Então vamos lá pra esses detalhes aí Pra vocês ficarem ligados Que aqui é um bichinho mais bonito do que o outro, cara Eu quero todos Mas vai ser bem difícil ter todos, tá? Porque pelo anúncio deles aqui Vai ser bem insana essa competição Pra ter esses NFTs novos, tá bom? Então vamos lá pra vocês pegarem todos os detalhes Prezados Mármores Apresentando nossa próxima coleção de animais nulares Que quebra-cabeças de Marbex Recentemente a Marbex anunciou que a data de revelação das seguintes coleções Marbex, Marbex Puzzle e Lunar Animals Está marcada para 14 de março Junto com o lançamento da mais nova plataforma MBX NFT Que aí vai ter NFT Swap, vai ter NFT Airdrop Tudo isso que já tem aqui na página da Marbex Dos serviços dela, tá? NFT Swap, NFT Airdrop Então vai ter, vai fazer um aglomerado aí numa página só Que vai ficar bem melhor a utilização Demorou? Então vamos lá Vamos dar uma olhada mais de perto no quebra-cabeça Que é o Marbex Puzzle Alfabetos de A a Z mais o Coringa Que é a Marbex Chan Que a Coimãs me fez Se você não está ligado nessas paradas Se você vem aqui, ó Youtube.com barracachuca Você vai voltar nos vídeos anteriores Onde a gente fala do Lunar Animals aí Só você pesquisar aqui, ó Lunar Animals E aí você vai ter todos esses detalhes, tá? Porque aí eu te ensino tudo sobre isso daí Que eles foram divulgando anteriormente Pra não ficar aqueles vídeos longão Que já é longo os meus vídeos Com muita informação Então imagina se eu falasse tudo num só Então vamos lá Introdução aos animais lunares Que serão 13 animais Porque o gato é um pãs Os 12 animais dos zodíacos Mais o gato que é um plus Os animais lulares são compostos por 13 animais Rato, boi, tigre, coelho, dragão Cobra, cavalo, cordeiro, macaco Galo, cão, porco E o gato que é o plus Cada animal existe na forma de graus N, S, S, E N, R, S, E Isto significa que há um total de 39 tipos diferentes de NFTs A coleção Lunar Animals pode ser obtida Através do serviço SWAP Da MBX NFT Utilizando diversos ingredientes Agora vamos falar Sobre como exatamente isso funciona Então olha só aqui Cada uma das raridades Que a gente ainda não tinha informação Dessas raridades N, R, I, S, R Anteriormente eles tinham divulgado Só o gatinho aqui como S, R Mas eles tinham falado Que teria três raridades Então as raridades estão aqui divulgadas Cada uma dessas raridades Tem uma quantidade de MBX Para ser minerado dentro deles Igual o Marbership Rainbow Que você também precisa de uma quantidade Para você minerar eles Cada uma dessas coleções tem uma quantidade De MBX que pode ser minerado A coleção geral Que é uma de cada cor Tinha uma quantidade E a coleção colorida Tinha uma quantidade também Para ser minerada De MBX dentro dele Eu já falei tudo isso daí No meu YouTube Então para você aprender mais Sobre o Marbership Você pesquisa aqui Marbership Para você não perder nenhum detalhe Tem tudo isso aqui No meu YouTube Explicando direitinho Para você entrar de cabeça Nessa coleção de Marbership Demorou? Então você tem que voltar Nos vídeos anteriores Para você entender Como isso funciona Então vai ser Basicamente da mesma forma Você vai ter que ter tokens Para colocar em boost de APR Para aumentar aí a sua base APR Para minerar mais rápido Vai ser o mesmo esquema Os Marberships Então não é só ter o Marbership Para você minerar ele mais rápido Ali os MBX que tem dentro dele Você precisa ter tokens MBX Para aumentar o boost E aí quem participou no começo Do primeiro Marbership Viu o MBX subir para 3 DOL Se manter meses Porque a galera estava usando para minerar Foi uma loucura Então vamos ver como vai ser Essa nova coleção Demorou? Então depois que você Pegou as suas raridades aí Você vai poder minerar Elas lá no serviço de NFT Swap Cada uma com uma quantidade Eles falam aqui A quantidade de um deles E a gente vai ver Conforme for lendo aqui Esse post que eles fizeram Esse artigo Então vamos lá Principais métodos Para aquisição de animais lunares São 3 tipos de métodos Colete e troque Os quebra-cabeças do alfabeto Que correspondem As palavras A palavra-chave A primeira palavra-chave é Marbex Por um animal lunar N Só que aí é o seguinte Você não precisa juntar A palavra Marbex Você pode ter 7 letras Essa palavra Porque aí vai vir Várias letras Pelo que eu entendi Por exemplo As seguintes combinações São condições de swaps Válidas Marbex MMMM AAAA MM AAA RR Mais o Joker E o que seria isso Galera Quando a plataforma De NFT Swap Essa daqui NFT Swap Tiver lançada A gente vai ter A coleção Marbership Puzzle Que vai te dar De A a Z Letras Tá Nesse de A a Z Letras Você precisa ter letras Da palavra Marbex Seja o M Seja o A Seja o R O B O L O E Ou o X Você tem que ter elas Mais um Joker Que é o MBX XAM Se você quiser saber mais Sobre isso Aí você tem que entrar Aqui nos meus vídeos Do Lunar Animals Para você entender Direitinho O que é o Marbership Puzzle Porque eles já falaram isso Em artigos anteriores Tá Então você precisa ter Sete letras Demorou? Sete letras Ah Cachuca Eu tenho seis letras As letras que eu tenho É M M A A R Não formou Marbership Não formou Marbex Eu tenho seis letras O que que eu faço? Junta com o Joker Você precisa ter Sete Marbership Puzzle Demorou? É isso? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Exatamente Pegou a visão? Então juntei a palavra Marbex Sete letras Sete Marbership Puzzle Você vai lá e troca Juntei seis letras Mais um Joker São sete Marbership Puzzle Você vai lá e troca No NFT Swap Quando esse NFT Swap Lançar Eu vou trazer aqui Para vocês os detalhes Também Então não se esqueça Ativa a notificação Do canal Para você não perder Nenhum detalhe Demorou? Então vamos lá Pegou a visão? Você precisa de sete Marbership Puzzle Um Joker E seis letras Ou sete letras Relacionadas A primeira palavra-chave Que é Marbex Quaisquer alfabetos Ausentes Podem ser substituídos Por Joker Puzzle Alfabetos duplicados São permitidos Para Pools de troca Específicos Aí a gente vai ter que ver Isso daqui Quando lançar O que eles querem dizer Com o específico Ah, vai ter lá 100 Uma pool de 100 Lunar Animals Para a galera trocar Lembrando que Os pools de troca Que exigem a coleta De quebra-cabeça São por ordem De chegada FCFS Então para você Participar Dessas pools Com o seu Marbership Puzzle É First Come First Service Demorou? Como você ganha Esses Marbership Puzzle Nos eventos E eles falam aqui também Nessa matéria E a gente vai terminar De ler o artigo Você vai entender Direitinho Apenas Segunda forma De você ganhar Os Lunar Animals Apenas para titulares Da Marbership Rumble Collection Troca Diretamente Para Marbership Rumble NFTs Demorou? Então esses daqui Esses Marberships Aqui A gente pode trocar Diretamente Por Lunar Animals Exatamente Por isso Que o Floor Price Dessa parada Aqui Subiu Drasticamente Depois do anúncio Tá? Deixa eu abrir Aqui o Marketplace Para vocês verem Swap Station Marketplace Ele subiu Drasticamente Ontem Ele estava sendo Negociado A 95 Hoje Já está 200 Porque a galera Precisa dele Para poder Fazer o swap Tá bom? A galera Precisa dele Para fazer o swap Olha só Já está em 210 O floor price Muito antigamente Sem ter os rumores Do Lunar Animals Essa coleção Chegou a 40 MBX E ninguém Comprava o level 7 Você tem noção Disso daí Que hoje Se você tivesse Comprado a 40 MBX Hoje você fez 5X Ali ó Last sale 50 MBX Então A galera Que pegou Essa visão Saiu comprando Eu não podia Comprar Porque eu estava Minerando os meus Já é difícil Minerar os que eu tenho Imagina se eu Comprasse mais É uma doideira Minerar isso daqui Leva muito Muito tempo Para minerar Isso daqui Tá? E os seus MBX Ainda por cima Ficam presos Então você pegou A visão De como funciona Essa nova Coleção do Lunar Animals É na mesma pegada Só que aí você tem Que ter Esse Marble Chip Aqui Para você trocar Pelo novo Terceira Forma de trocar Ah calma aí A troca Pode ser realizada De acordo Com a taxa De câmbio A gente já Vai ver isso Lá no final Do artigo Eles também Deixaram Há uma Quantidade Finita De animais Lunares Marble Chip Que podem ser Trocados Pelos titulares E a Cunhagem Não é feita Por ordem De chegada Mas Pelo que eu entendi Eles garantem Que todo mundo Que tem Marble Chip Aqui Consegue trocar Tá? Vamos lá A terceira forma De você conseguir O Lunar Animals Colete Troque Dez Quebra-cabeças Joker Em um Animal Lunar SR Isso daqui De suma Eu vi que é o melhor Tá? Porque você Juntando dez Jokers ali Você vai direto Para a última Raridade Do Lunar Animals Isso Isso é muito Bom Sistema De progressão Para animais Lunares Cada grau De Marble Chip Lunar Animals Vem com Disponibilidade Limitada De tokens MBX Que podem ser Obtidos A disponibilidade Diminui Enquanto os tokens MBX Obtidos Aumentam Na ordem Dos graus N R E SR As características Básicas Envolve O sistema De nivelamento De mineração Completa De um Lunar Animals Normal Trocando-o Por um Animal Lunar R E repetindo O processo Até que ele Possa ser Trocado Por um Animal Lunar SR Além disso Cada um Dos treze Animais Lulares Tem APR De piquetagem De base Variável Então O que É isso Daqui APR De piquetagem Piquetagem É staking Aqui a tradução Que coloca A piquetagem APR De staking Por exemplo No caso Do marbleship Normal Ela é 100% Tá vendo Aqui ó Base APR 100% Tá vendo 100% Boost Eficiência 250% A base APR 100% Então Ao Você Pegar aí O seu Lunar Animals Cada Raridade Terá uma Base Variável Cada um Dos treze Animais Lunares Tem a APR De piquetagem De base Variável Então Cada animal Vai ter Sua APR Diferente Ali Dentre eles O gato Tem a Menor Disponibilidade Com a Maior Seria a Maior APR Base O que O que Significa Eles Vão Fazer 10 mil NFTs 500 Vamos abrir Aqui Mil Vamos lá Mil Para o cachorro Mil Para o cavalo Mil Para o porco Mil Para o boi Mil Para a ovelha Para a cabra Para a coelha Para a cabra Para o coelho Mas aí chega no gatinho Eles fizeram 200 Então Isso daqui Faz com que o gato Seja mais raro E a APR Dele Seja diferenciada Por causa da disponibilidade Do gato Ser menor Demorou? Então Cada um dos animais Ali vai ter Sua quantidade De NFTs Disponível É o que eu acredito Nessa informação Que eu estou lendo Aqui agora Se eu tiver errado Deixa nos comentários 12 animais lunares Então aqui Ele mostra Como você Upa De grau A raridade Do seu NFT Lunar animals Você precisa De dois Lunar animals Normal No level Máximo Para trocar Por um Lunar animal R No level 1 Obviamente Então você vai precisar Queimar dois Lunar animal Para pegar um R Queime Três Lunar Animal R No nível No nível Máximo Aí você faz O swap É lá na Plataforma De NFT Swap Para obter Um SR Pegou a visão Aqui então Você tem que Queimar Três R Para fazer Um SR E lá E lá Aqui embaixo Colocam Como que Você chega Nisso Tendo Marbleship Eu já Vou mostrar Para vocês O gato Como que vai Funcionar O gato Tenha dois Gatos Normal Para trocar Por um Gato SR Tenha dois Gatos R Para trocar Por um Gato SR Então de suma Aqui O gatinho É o melhor Porque Ele é um a menos Do R Para o SR Ali O gatinho Especial Os usuários Podem Inicialmente Obter Animais Lunares Por meio De vários Métodos Aqueles três Lá em cima Que eu comentei Aumentá-los De nível Apostando Por meio De MBX NFT NFT Staking Esse daqui Que eu já Mostrei Para vocês E Atingir O nível Máximo Para trocá-los Por animais Lunares E trocar Por R Uma raridade Maior Ao repetir Esse processo De staking Subida de nível Os usuários Podem Finalmente Obter Animais Lunares SR Os usuários Podem Reindicar Uma grande Quantidade De MBX Da Lunar Animals SR Como Recompensa Total De MBX Que podem Ser extraídos De Animal Lunares SR 2250 MBX Meus Amigos É É muito MBX Que um SR Dá É muito MBX Isso aqui É Insano É Três Vezes Mais Que Esse daqui Dá Cara Do que A coleção Rainbow A colorida Que dá No NFT Staking É três Vezes Mais Ali O retorno Isso É Incrível Se você Quer saber Sobre isso Daí Você pode Simplesmente Se não quiser Ver meus Vídeos Você vem Aqui no Gitbook Da Marbex Ela também Tem todas As fórmulas Tem tudo Explicadinho Aqui Você pode Vim em NFT NFT Staking Mining NFT E aqui tem tudo Explicando as fórmulas Direitinho Para você Coleções Mibership Lunar Animals Os Rainbow Collection E aqui Também Tem mostrando Tudo direitinho Para vocês Staking E level Up Por que Eu falei Que era Três Vezes Mais Por causa Disso Daqui O retorno É 628 Então Você tem 3x A mais Para você Minerar Só que Aí tem A subida De level Então Digamos Que no Total Tem 2x A mais Do que O Especial Grid Que é o Colorido Que aqui 6300 Vai pegar 2250 2x Praticamente Pegou A visão Então Eu aconselho Você a entrar Nos meus vídeos Anteriores Para você Pegar Todas as Informações Que você Precisa Sobre Marbership Porque Isso Daqui Vai Hypar De novo A Marbex O primeiro Já hypou Por muito Tempo E esse Vai Hypar Mais Ainda Porque Envolve Animal E o gatinho Tá bem Bonitinho As NFTs Tão Lindas Tá Então Vamos Lá Quando Um Marbership Subida De nível Quando Um Marbership Atinge 100% De experiência Ele pode Ser atualizado Para o próximo Nível Onde Pode Continuar A ser Extraído Isso Daqui É interessante Porque Eles não Disseram Quantos Níveis Terão A coleção Lunar Animals Será Que vai Ter a Mesma Quantidade De nível Do que A Rainbow Collection Que são Sete Níveis Eles não Colocaram Aqui No Gitbook Também Falando A quantidade De Level Que vai Ter Esse NFT Demorou Então Isso Daí É uma Informação Que a gente Tem que Descobrir Também Troca NFT Este recurso Que permite Que os usuários Com NFTs Assistentes Os troquem Por novos NFTs Quando o Marlorship Atinge o nível Máximo O usuário Pode trocá-lo Por um Marlorship De grau Superior Para obter Uma quantidade Maior De MBX Como Recompensa Vamos lá Cupom NFT Então Este recurso Permite Que os titulares Do Marlorship Obtenham Cupons Os titulares De Marlorship Receberão Vários Cupons Irregularmente Esses Cupons NFT Aqui Pode ser Os tickets Que eles Estão dando Para quem Está participando De vários Eventos Que está Tendo Na Marlorship Eles estão Dando tickets De Marlorship Puzzle Isso pode ser Um tipo De cupom Ou cupom De jogo Só que Aqui está Dizendo Cupom De NFT Aí a gente Tem que ver Porque eles Também estão Para lançar A plataforma De NFT Airdrop E aí vai ter Várias outras Informações Que no futuro A gente vai Linkando uma Com a outra E você tem Que estar Por dentro Do projeto Não pode Esquecer Então Volta aí Nos vídeos Anteriores Ruxa ele Para você Entender Tudo direitinho Salão De Marlorship Ah Esse daqui É o Marlorship Launch Aqui no Discord Onde você Pode trocar Ideia Com outros Holders De Marlorship Demorou? Condições Para a troca Da coleção Marlorship Rainbow Aqui vem a troca E o NFT Swap Os detentores Da coleção Marlorship Rainbow Qualquer cor Tenha garantia De trocar Os seus NFTs Pela coleção Marlorship Lunar Animals Tenha garantia Conforme Anúncio Anteriormente O NFT Staking V1 Será desativado Em maio De Em 31 De maio Observe Que os titulares Ainda podem Trocar Seus NFTs Por NFTs Marlorships Por Lunar Animals Mesmo após O período De desativação Então Isso daqui Significa que a gente Pode ficar Minerando O NFT Staking V1 Até 31 De maio Para depois De nós trocar Pela Lunar Animals E começar E começar a minerar O que seria O que seria Esse NFT Staking V1 É nada mais Nada menos Isso daqui Que eu mostrei Para vocês Isso quer dizer Que o NFT Staking V2 Onde você Vai minerar Os seus NFTs Lunar Animals Só vai vir Depois disso Eu já fiz Um vídeo Falando Exatamente Sobre Esse NFT Staking V1 E V2 Você escreve Aqui NFT Staking E aí eu explico Aqui para você NFT Staking V2 Eu explico Todos os detalhes Dessa desativação Atualização Então você corre lá Para você não perder Nenhum detalhe Agora vamos ver As condições De troca Tá galera 3 Marbership Rainbow Coleção Grau geral Grau geral É essa coleção Aqui Uma de cada cor Então eu preciso De 3 Dele Para eu trocar Por um Lunar Animal Normal Então vamos lá Nos meus Aqui 3 1 2 3 Troquei por Um Lunar Animal Normal 1 2 3 Troquei por Mais um Lunar Animal Normal 1 2 3 Troquei por Mais um Lunar Animal Normal Pegou a visão? Ah mas aí Cachuca Você tem o outro Raro ali Vamos ver O que eles Dizem do Raro Então aqui Eu consigo Fazer 3 Lunar Animals Normal E depois Eu transformo Esses Lunar Animals Em Raro Aí eu consigo Transformar Esses Normal Em 1 Raro Pegou a visão? Vai ser A queima Galera 1 Marbership Rainbow Collection Grau Geral Mais um Marbership Rainbow Collection Grau Especial Grau Especial É esse Colorido Aqui Então Eu preciso De 1 Normal Mais 1 Especial Para Fazer Um Lunar Animal R Pegou a Visão? Deu para Pegar a Visão Aí Eu vou Precisar De 1 Normal E 1 Desse Não é Só Esse Aqui Eu preciso Dos Dois Para Fazer Um R Mas O R É Bem Melhor Do que O Normal Então Eu Já Consigo Pular Diretamente Eu Não Preciso Nem O Pau Level Entendeste? Isso Daí Já É Muito Bom Isso É Muito Bom Os Titulares Da Coleção Marbership Rainbow Podem Trocar Seus NFTs Independentemente Da Cor Nível Ou Experiência Esses Titulares Podem Começar A Usar O Recurso Airdrop No MBX NFT A Partir De 14 De Março Para Reivindicar Um Puzzle NFT Para Cada Marbership Rainbow NFT Então Nós Que Temos O Marbership Vamos Pegar Aqui No Airdrop No Marbership Airdrop Um Puzzle Para Cada Marbership Que A Gente Tiver Interessantíssimo Então Pegou A Visão Dessas Informações Galera Aqui Se Você Tem Esses NFTs Aqui Você Vai Poder Pegar O Puzzle Que É Onde Tudo Começa Ali Para Você Poder Fazer Seu Lunar Animals Também Então A Galera Vai Ter Que Holdar Isso Daí Para Ficar Pegando Os Puzzle Não Vai Poder Queimar De Começo Logo De Cara Para Fazer Lunar Animals Se Não Vai Perder Os Puzzle Tem Muita Coisa Legal Acontecendo Na Marbership Tá Deixo Todas Essas Informações Aqui Para Vocês Muita Informação Preciosa Do Marbership Que Tem Muita Coisa Para Vim Nos Próximos Meses Nas Próximas Semanas E Você Vai Ver Tudo Isso Aqui No Meu Canal Se Você Gostou Do Meu Conteúdo Soca o Dedão No Like Valeu Valeu E Até O Próximo Vídeo